É lindo, meu sol negro Contagem, eu lhe saco de necessidade É lindo, meu sol negro Contagem, eu lhe saco de necessidade Na rola, por eu, na rola E eu me lembro Para mim o céu Sou mais forte Eu perguntei A doce, é depois Eu perguntei No meu sol negro Eu choro e vou sentir Felicidade na meu Ó pra mim, eu lhe saco Eu brojo na saudade Sinto da esperança A salida é te Quanto regra, não tem os patentes Onde está a pena, não tem o balão da sua casa A salida é te Mas eu vou também A salida é te Quanto regra, não tem os patentes Onde está a pena, não tem o balão da sua casa A salida é te Em costas, não tem o balão da sua casa Onde está a pena, não tem o balão da sua casa E a alegria E a alegria Onde está a pena, não tem o balão da sua casa A salida é te A acertão, não tem o balão da sua casa E a alegria Tua verdadeira É só a festa De ser até Na maior felicidade É mesmo 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 Música 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 Música